Fala aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal do MAP-A, aqui quem está falando é o estranho. Estamos de novo com o American Truck Simulator, e agora a gente está indo de Fênix para Camp Verde, é isso aí, uma viagem curtinha, rapidinha, vamos entregar lá na W, em Camp Verde. DLC Arizona, moçada, que está em Open Beta, distribuído gratuitamente pela SCS. Está muito legal o turno, está bem bacana. Nossa, é uma quantidade de viables do que o turno. Legal, hein? Legal. Bem legal. Turma, estou com um WT, não, um Kenworth, é WT, foi bom, um Kenworth T6680, 370 cavalos, uma caixa aí, então, de 10 velocidades. E eu estou levando frutas congeladas, 23 toneladas. Às vezes, moçada, você pode estar se perguntando... Pô, no meu jogo não tem carga tão pesada assim, né? Aqui eu estou usando um mod de cargas pesadas, que eu mesmo criei. Lembrando que eu estou jogando no modo offline, no modo online, mods não funcionam. Na mod offline, você pode usar o mod que você desejar. Essa versão é a versão 1.3 do ATS, 1.3 ainda Open Beta. Então, foi liberado para a galera testar, né? Eu estou gostando na DLC Arizona, turma, porque a CS parece que ela está se preocupando em colocar um pouco mais de subidas, mais descidas no mapa. Não, nada que chegue perto do que nós fazemos no mapa EAA, mas... Ainda assim... Já está ficando mais legal do que normalmente a CS faz, né? Progresso... 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 Então vamos colocar ela mais fácil aqui para não demorar muito o vídeo Vai ser o bicho aqui para entrar em nossa Puxi, o tiozinho desse carrinho vai pegar o canto lá Tô lembrando que agora a turma tem animação do reboque, então cadê a manivela dele? A manivela dele deve estar do outro lado, mais uma vez Olha a manivela lá Carga entregue Beleza moçada? Uma conquista alcançada Company Collector Galerinha um abraço para vocês Gostou deixa o seu like E eu fui